Contando diagonais. Funciona assim. Quando eu quero desenhar a diagonal de um polígono, eu tenho que partir de um vértice e conectar esse vértice a outro vértice que não seja vizinho do primeiro. Se vocês olharem para um triângulo, esse pobre diabo só tem três vértices. Se eu olhar para qualquer um desses vértices e tentar conectar ele a outro vértice não vizinho, eu vou ficar surpreso. Porque eu vou me dar conta de que num triângulo, se eu tomar um vértice como referência, os outros dois serão os dois vizinhos. Triângulo é o único polígono que não tem diagonais. A partir do quadrilátero, mais especificamente do quadrado, vou falar em quadrado para a gente ficar restrito nesse momento aos polígonos regulares, aí sim o conceito de diagonal surge. E surge da seguinte forma. Imaginem comigo por um instante. Eu tenho quatro vértices nesse polígono. A partir de cada um desses quatro vértices, eu consigo desenhar uma única diagonal. Sabe por quê? Porque quando eu tenho quatro vértices e escolho um bom, eu não vou ligar a diagonal com ele mesmo. Já cai para três. E eu também não posso ligar ele com nenhum dos dois vizinhos. Significa que sobra apenas um vértice não vizinho para realizar essa conexão. Então vem comigo, vamos contar. A partir do vértice A, eu consigo desenhar uma diagonal. A partir do vértice B, eu consigo mais uma diagonal. A partir do vértice C, uma terceira diagonal. Três. A partir do vértice D, finalmente, girando e contando as diagonais, eu consigo contar uma quarta diagonal. O que me levaria à conclusão preliminar precipitada, diga-se de passagem, de que o total de diagonais é igual a quatro. Não é quatro. Se eu desenhar todas as diagonais ao mesmo tempo, eu vou perceber que não são quatro, que são apenas duas. Por que são duas? Porque diagonal não é vetor. Vetor tem ida e volta. Vetor tem módulo, direção e sentido. Ou seja, se eu estivesse desenhando vetores, o vetor que vai de A até C seria diferente do vetor que vai de C até A. Diagonais, por sua vez, são segmentos de reta. E, portanto, a diagonal que vai de A até C é a mesma diagonal que vai de C até A. Cedo ou tarde, todas as diagonais serão contabilizadas na ida e também na volta. Portanto, se eu percorri todos os vértices contando diagonais e encontrei quatro, na verdade, não são quatro. São apenas duas as diagonais do meu polígono. Deu bem a ideia? Este polígono tem cinco lados, portanto, ele tem cinco vértices. E a partir de cada um desses cinco vértices, eu consigo desenhar duas diagonais. Eu não vou ligar ele com ele mesmo, sobram quatro. E eu não vou ligar ele com nenhum dos seus dois vizinhos, sobram dois. Então, vem contando comigo de cabeça. A partir do vértice A, eu consigo desenhar duas diagonais. A partir do vértice B, eu consigo desenhar outras duas. A partir do vértice C, mais duas. A contagem até aqui está em seis. A partir do vértice D, eu conto mais duas, oito. E a partir do vértice E, finalmente, eu conto mais duas, dez. Mas não são dez diagonais. Se eu desenho todas, eu percebo. Não são dez. São apenas cinco. Por que são cinco? Porque quem contou dez, contou todas elas na ida e na volta. E para contar o número de diagonais, a gente deve desconsiderar o sentido. Diagonais não são vetores. Generalizando. Vamos supor que eu esteja diante de um polígono que tem N vértices. N vértices. N é qualquer número maior ou igual a quatro. Se eu tiver N vértices, a partir de cada um desses N vértices, eu conseguirei desenhar N menos três diagonais. Por que N menos três? Porque cada um dos N vértices não pode se conectar com ele mesmo, tira um, e nem com qualquer um dos seus dois vizinhos, tira três. A gente sempre vai subtrair três vértices, o próprio e os seus dois vizinhos, na hora de revelar quantas diagonais podem ser construídas a partir de cada um deles. Mas muito importante lembrar que as diagonais que a gente tem na ida são as mesmas que a gente tem na volta. Eu tenho um produto e uma divisão para realizar quando eu quero saber quantas diagonais um polígono tem. Primeiro eu multiplico cada um dos vértices pelo número de diagonais que se projetam a partir dele, ou seja, eu multiplico o N pelo N menos três. Só que isso vai me dar o número de diagonais dobrado. E para compensar o fato de que eu estou contando as diagonais tanto na ida quanto na volta, basta eu dividir o resultado por dois. E aí Legenda por Sônia Ruberti